Oi gente, no vídeo de hoje eu vim testar com vocês o anabolizante capilar Forever Lease eu já lavei o cabelo com shampoo, como vocês podem ver e eu usei o shampoo transparente da Kwon, que é o shampoo hidrático com proteína de arroz e sem sal é ótimo esse shampoo, dá muito brilho e agora eu vou começar a aplicação do Forever Lease com vocês ele é bem consistente, bem durinho, vem na embalagem de 1kg e o cheiro de baunilha é uma delícia ele é um creme meio begezinho eu começo aplicando e logo o cabelo já vai cedendo ao produto e em seguida eu já começo a enluvar, mexa, mexa que é o passo mais importante pra você obter realmente uma hidratação eficaz em seguida eu venho penteando pra espalhar bem o produto e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado Oi minha gente, voltei agora com o resultado pra vocês e com esse banheiro fazendo eco então eu voltei agora com o resultado pra vocês eu fiquei bastante tempo com o produto no cabelo o recomendado é ficar de 10 a 15 minutos, como eu falei aí pra vocês na introdução mas eu fiquei coisa assim de acho que uma meia hora porque eu tava fazendo outras coisas e eu sempre acabo esquecendo sabe, que eu tô com o produto no cabelo então deu mais ou menos uma meia hora e ainda assim eu não senti, não senti, não estou sentindo meu cabelo pesado o que o anabolizante promete? 100% força aos fios ele é enriquecido com o coconut oil, que é o óleo de coco amino complexo, que é um complexo de aminoácidos soy protein, que é a proteína da soja creatina, arginina, que são ativos de reconstrução e a provitamina B5, que é um ativo de hidratação e é muito engraçado, assim, olhando a fórmula eu achei realmente ela muito rica em reconstrução e nutrição e tem apenas a provitamina B5 de hidratação porém, eu senti muita hidratação, sabe? mas o cabelo tá leve, sabe? dá pra sentir muito também a nutrição tá com brilho da nutrição tá com peso, ele tá encorpado não tá pesado de anioso, mas ele tá pesado, assim e uma coisa que vocês podem reparar quando a gente faz reconstrução que sela o cabelo é, ó, como o fio fica mais escuro, tá vendo? dá uma escurecida até nas pontas que ainda tá um pouquinho mais claro ele acaba dando uma escurecida também falei na introdução é sobre o cheiro, gente é um cheiro de baunilha que é a coisa mais gostosa do mundo dá vontade de comer só que o cheiro fica bem suave fica até diferente no cabelo no cabelo não fica cheiro de baunilha mas, ai, que cheiro gostoso desse produto olha a textura dele, gente ele é bem duro, bem concentrado e a embalagem vem, assim, de 1kg senti que dá, como eu falei pra vocês encorpa bastante o resultado nas pontas eu senti que foi muito legal também eu tô com chapinha só nas pontas, tá? eu senti que foi bem favorável nas pontas, olha só como tá boa mesmo usando a chapinha ela tá bem macia e bem boa quando o cabelo escurece pode ter certeza que o tratamento ali pegou penetrou porque quando o cabelo fica mais escuro é sinal que a fibra fechou quando a fibra fica fechadinho o cabelo escurece um pouco mais e reflete mais brilho é um produto bem concentrado então eu super indico pra etapa de reconstrução, tá? pra que tipo de cabelo eu indicaria esse produto? eu queria que ele não peça os fios porque eu fiquei muito tempo com ele e não pesou então eu indico pra cabelos finos indico pra cabelos loiros cabelos que fazem progressiva balizamento, ene, tintura esses cabelos que, sabe estejam mais desgastados indico muito pra cabelo seco porque ele tem bastante óleos além do óleo de coco ele tem a manteiga de karité também na fórmula além do da prova vitamina B5 que é hidratante ele tem também extrato de flores que também ajuda na hidratação a fórmula dele é muito rica eu vou deixar a fórmula dele lá no blog e ele é livre de parabenos e petrolatos então eu super indico e rende muito porque ele espalha muito bem ele é muito emoliente meu cabelo de colocar ele o cabelo já desembaraçou e já soltou e começou a ficar brilhosinho do jeito que eu gosto com aquela textura meio de óleo até quase que meio pesada assim como se estivesse aplicando óleo então é isso, gente essa foi a minha primeira impressão o meu primeiro uso do anabolizante capilar suplemento capilar da Foreverlis eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o site da Foreverlis onde vocês podem encontrar o produto saber o preço direitinho e adquirir também foi a minha primeira impressão do anabolizante espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou positiva e se inscreve aqui no canal também pra não perder os próximos vídeos um super beijo, gente no coração e até a próxima tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau Tchau, tchau.